Oi, pai! Lurdinha, mulher! É assim que tu usa o ar-condicionado, é? Primeiro, se o ar-condicionado estiver ligado, as portas e as janelas têm que estar fechadas para não escapar o ar e não prejudicar o rendimento do aparelho e, é claro, né, Lurdinha? E para não usar energia, mulher! E esse filtro de ar, quando foi que tu limpasse ele? E a mulher tá muito sujo! Assim, o equipamento não funciona direito e tu gasta muito mais energia, né, Lurdinha? E tem mais, viu? Olha só a potência desse ar para o tamanho desse quarto! É melhor tu trocar por um mais adequado e que tenha o selo Procel! Não precisa usar o aparelho na potência máxima, não! Baixa uma temperatura entre 22 e 23 graus! Tu vai economizar aqui só, mulher! O teu boto e o meio ambiente agradecem! Você vai bater? Energia consciente! Utilizando energia de maneira eficiente e sustentável! Uma campanha do Programa de Eficiência Energética da CELP, Aneel e Sistema Jornal do Comércio!